Fala galera, sejam bem vindos a 2Players, estamos aqui jogando Last Man 3 to Play da Steam, Last Man Stand no mesmo estilo do... Mesmo estilo do... H1Z1 lá, o base de espaço... A gente ta pegando? A gente ta pegando aqui já! Só que os Loads são... Mesmo estilo do H1Z1 e Battle Royale, cada um por seu, entende? A gente vai pegar solo porque não tem o livro que eu tinha Espera, vamos ligar um deles... Estou vendo o tiro, mas não estou vendo o nome. Eu acho que graficamente ele é bom, o player não é muito melhor. Nossa senhora, muita coisa. Não estou vendo a qualidade do player. Ah, está em 2, está em 5. Parece que o mapa dele não é tão grande. Não sei dizer. Fiz os negócios voando. Que porra é essa que a gente não é do planeta? Agora eu não achei ninguém. Estou bem perto do drop. Estou bem perto do drop. Ninguém não deu ninguém. Agora eu não sei se eu não vou vender ninguém. Hoje realmente não deu ninguém. Eu vou estirar perto da minha casa. Vou ver tudo na minha casa. Eu não tenho um monte de drop. Eu não tenho um monte de drop até aqui. Não é que eu não vou vender aqui para mim. Não dá para mim um monte de cara aqui. Um espaço muito aberto só. É um chico de um negócio de papio aqui. Uma barreira, acho que foi uma barreira para ele proteger. Uma barricada. Que loucura! Que loucura, jovem! Como é que eu pego, caralho? Meio tudo tomando mal. Meio, já. O negócio está fechando no meio. Diferente aqui o estilo. É tipo, vai fechando para algum lugar. Fechando tudo para o meio. Tem que tomar uma posição já no meio. Tudo bem para fechar bem aqui. O mapa acabou assim. Tem nada de play. Mandei ninguém até agora. Aqui está cheio. Estar um ponto estratégico aqui. Pula. Nossa. Nem vi. Não vi. Nem vi Os loads são muito grandes Nem vi Nem vi o tiro Vamos de novo Fala galera, estou mais ou menos a partida aqui, a barreira está se movendo Beleza O que eu tenho a dizer a este jogo É simples Eles pegaram o estilo dos outros jogos Um Z1 que começou com o Bernal Royale E outro joginho Que tem como player non Que é bem diferenciado E as miras e tudo E colocaram um jogo Um jogo bem simples Que não é ruim É um jogo bem simples O mapa é bem menor Já começam no meio do mapa Já começam Normalmente ele fecha no meio Não tem que nem os outros jogos Que é meio aleatório Fecha um lado e fecha o outro E não tem muita vegetação em coisas assim Mais Mais limpinho Tem uns drops Pode estar pegando Acabei de ver coisa boa Ainda foi coisa boa Mas eu nem vi o carro Tá Volta Tem muito lugar para se esconder Pelo jeito nenhum Não tem lugar para procurar Qual a sua primeira casa E pá Corre para matar Para que A barreira está por cima O que está fazendo 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 É um lugar ruim Aqui tem muita montanha A quantidade de montanha TARAN Vamos pegar o lugar errado agora Eu mato o meio O povo vai fechando, desde cair de paraquedas Se o jogo cai de paraquedas Você aparece num lugar aleatório do mapa Então não tem muita chance de... A barrilha está se movendo, me movendo por mais que meio Agora vai fechando de agulha Estou morrendo também A barrilha, não tem nada Aqui é o medkit, mano, não tem tudo Aqui é G A3 A3 é o medkit Beleza O medkit O medkit É tipo um alienígena Tem uns negócios muito loucos O negócio fica flutuando ali mesmo O medkit O medkit É tipo um alienígena É tipo um rabo Nossa, que venha pegar um Nosso Estou vendo tiro de perto aqui. Não estou indo para longe não. O jogo tem que seguir uma direção e ir cuidando. Nunca sabe quando vai estar encontrando um cara. Está andando, andando e nunca sabe quando vai encontrar alguém. Se em qualquer momento pode achar alguém. O mapa é muito aberto. Aqui fica bem exposto no mapa. Aqui fica bem. Vamos lá. Meio. Nossa, não acredito, Caimato. Toda essa distância! Porra, tinha 800 e pouco, ficou bem.